O mês de setembro amarelo, que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio, se encerra hoje, mas é de extrema importância a todos, não só nesse mês, mas sempre. Tudo bem você não estar tão bem, ninguém é obrigado a ser forte o tempo todo. Às vezes, o que nós precisamos não é de uma forcinha, e se de um tempo extra para respirar, para pensar e aprender a lidar com os nossos problemas. O que preserva a nossa humanidade é justamente esse misto de sentimentos bons e ruins, portanto, não sinta medo de sentir demais ou de menos. O sentimento, ele nos faz lembrar que nós estamos vivos, que somos sim essenciais, eu e você. Juntos, nós somos sempre mais fortes. Caso você precise de auxílio, alguém que te escute, que vai estar ali para você e por você, aqui na cidade de Parnaíba, você pode ligar o 188. Você é importante, você é maior que tudo isso e você não está sozinho. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?